Música Boa tarde, está no ar o Vale Urgente para todo o Vale do Paraíba, Litoral Norte e Serra da Mantiqueira. Uma boa segunda-feira para você, uma boa semana, né? Começando a semana, tempo chuvoso, pelo menos na região do Vale do Paraíba. Toda a região, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, chuva fina, mas é para cair a temperatura. De qualquer forma, uma boa semana para você e o início dessa segunda-feira nós já tivemos aí chuva e acidente, inclusive, na rodovia Presidente Dutra. Parou o trânsito no trecho de São José dos Campos por conta da pista molhada. Redobre a atenção você que nos assiste neste momento e pretende enfrentar as estradas. Hoje, segunda-feira, 14 de maio de 2012. Bom, vocês ouviram agora há pouco o Bande Cidade, a Mônica Arruda falando a respeito de algumas bananas de dinamite que foram encontradas em uma residência da cidade de Guaratinguetá. A polícia fecha o cerco. Recentemente, na semana passada, a polícia da cidade de Jacareí, eles fizeram uma apreensão também de bananas de dinamite. Nós acompanhamos, no final de semana, uma blitz da polícia, uma operação, na verdade, né? A Delegacia de Investigações Gerais de São José dos Campos, que detiveram um indivíduo com mais de 20 mil reais em dinheiro. Você vai saber mais detalhes também daqui a pouco. E ele seria suspeito de envolvimento com explosão à caixa eletrônico. Bom, o doutor Adilson Marcondes está na linha para falar com a gente, na Delegacia da Cidade de Guaratinguetá, para falar para mim, exatamente para nós, né? Você que nos acompanha em casa, nesse tempo chuvoso, você que tem um tempinho para assistir o Vale Urgente. Doutor Adilson, boa tarde, muito obrigado pela atenção aqui com o nosso programa. Muito boa tarde a você e aos seus telespectadores. É uma grande satisfação nossa poder estar dando uma satisfação à sociedade. Doutor, fala para a gente como é que o senhor chegou até esse indivíduo, né? Essa quantidade de dinamite, são explosivos. Depois eu gostaria, se o senhor puder trazer essa informação para a gente, como é que eles conseguem comprar, né? Como é que o marginal consegue ter acesso a explosivos? E em grande quantidade, porque já explodiram caixa eletrônico no litoral norte, na Ilha Bela, tentaram em Campos do Jordão, tentaram em Jacareí, e agora o senhor encontra essa quantidade de dinamite. A quantidade e como é que o senhor chegou até esses indivíduos, doutor? Bom, já na sexta-feira, logo que aconteceram as explosões aqui em Guaratinguetá, os autores desses fatos nada levaram nos caixas eletrônicos, mas realmente provocaram aí grandes danos, né? Então, logo que ocorreram esses fatos, a polícia de Guaratinguetá, juntamente com outras unidades aqui da região, em especial a delegacia de Aparecida, primeiro distrito policial de Guaratinguetá, nós começamos a fazer esse trabalho de investigação, e conseguimos estabelecer, pelo menos por hora, né, unindo entre uma explosão que houve no início deste mês, sem aparecer na delegacia, mais especificamente, com essas explosões aqui em Guaratinguetá. Nós tivemos algumas informações dando conta de que um indivíduo teria feito uso de um veículo fiat palio, né, aqui na região central de Guaratinguetá, onde ocorreu a explosão na agência do Santander, inclusive, ele teria vindo com uma outra pessoa até a cidade, de Guaratinguetá, com seu filho de oito anos de idade, né, as imagens também demonstram de maneira bem clara que havia uma criança no local, né, e ele não teria ido até o caixa eletrônico, uma outra pessoa teria pego esse artefato e levado até lá, e essa explosão, na verdade, serviria como desvio de foco, né, da própria Polícia Militar e outros agentes policiais, para que fizessem um furto na Avenida João Pessoa, num quiosque do mesmo banco, lá localizado. Então, as investigações prosseguiram, né, com apoio, como falei, das outras unidades, chegamos a essa pessoa, que seria proprietária, né, de um veículo fiat palio, eu pedi os mandados de busca e na data de hoje logramos êxito em conseguir apreender essa enorme quantidade de explosivos, né, 22 anos de dinamite, com alto poder de destruição, que felizmente foi retirada das mãos desses criminosos. É uma resposta, doutor, rápida para a população. Como é que esses marginais têm acesso à compra desses explosivos? Como é que chega até essa quantidade de artefatos, doutor Adilson? Só tem, eu sei que é difícil, né, é uma investigação agora. Como é que o marginal tem acesso a isso? É, nesse caso específico, né, nós conseguimos, aí, inclusive, a própria condição dessa pessoa que estava na posse desses explosivos, dizendo que trabalhou numa empresa, na cidade de Aparecida, que faz uso desse tipo de explosivo na pedreira lá existente, inclusive, é um material de uso restrito, né, o acesso, em regra, deve ser difícil, deveria ser, pelo menos, né, infelizmente, essa pessoa, aproveitando-se da facilidade por ter sido funcionária da empresa, inclusive com a participação de um funcionário da Ativa, que ainda estava trabalhando com isso até o dia de hoje, que foi detido também, e ambos teriam praticado esse culto, né, já há mais ou menos seis meses, quando, então, teriam subtraído, aí, cerca de quarenta bananas de dinamite, né, quarenta, então, recuperamos vinte e duas, né, três dinamites teriam sido usadas, aí, em Guaratinguetá, e Aparecida, né, uma em cada local, então, acredita que restem, aí, pelo menos, umas dez, um pouco mais, que a gente não sabe, justamente, se já foram usadas ou não. Doutor, muito obrigado pela sua participação, doutora Dilson, conte sempre com a gente, aqui, para divulgar o bom trabalho de vocês, aí, na cidade de Guaratinguetá. Parabéns à DIG e a todos os policiais da Delegacia de Investigações Gerais, aí, de Guaratinguetá. Bom, a polícia militar conseguiu recuperar um veículo roubado no Jardim Motorama. Jardim Motorama é a zona leste de São José dos Campos, e não só recuperou o veículo, ainda fez a prisão de um maior, e apreendeu dois revólveres, calibre 38. Quem vai falar com a gente a respeito disso, daqui a pouco, é o Sargento Laudson, da Força Tática da Polícia Militar. Quero agradecer aqui ao Sargento Laudson, que daqui a pouco, estamos tentando contato com ele agora. Produção, vê se consegue colocar ele para falar com a gente, para a gente destrinchar isso aí, trazer todas as informações para os nossos telespectadores, como a polícia chegou até esse indivíduo. Sargento Laudson, muito boa tarde, muito obrigado pela atenção, ao vivo aqui no Vale Urgente, com informação exclusiva para os nossos telespectadores. Como é que o senhor chegou até esse indivíduo e essas armas que foram tiradas de circulação? O objetivo dessa operação é diminuir o número de roubo de veículos na nossa região. Boa tarde, Sargento. Boa tarde, Pedro. Conta pra gente como é que o senhor chegou até esses indivíduos, hein? É, pô, Antônio, nós estamos fazendo esse patrulhamento justamente com vista roubo e furto de autos, né? E tinha ocorrido esse roubo no Jardim Motorama, nós patrulhamos até o Jardim São José. Lá nós interceptamos esse veículo com três indivíduos, hein? Dois menores, uma hora. Os dois menores ainda tentaram fugir, correndo, né? Nós prendemos, acompanhamos e prendemos também. E vamos ver. Esse carro que nós mostramos aqui, se a produção tiver condições de voltar esse carro aí, esse carro preto, era o carro que eles que eles haviam abordado, né? A senhora, ali nós temos ali é importante essas imagens que dá pra gente ver. Esse indivíduo teria abordado, ele é maior de idade, teria abordado a mulher dentro desse carro preto que nós mostramos. É isso, Sargento Laudson? Exatamente. É um salta preto, pertencia a uma senhora, né? Inclusive os indivíduos usaram violência contra essa senhora. Essa mãe, né? Que era a véssla do dia das mães, covardemente usaram violência contra ela e apoderaram o veículo dela. Parabéns, Sargento Laudson, parabéns à Polícia Militar. Quero agradecer aqui aos comandantes, né? Ao Tenente Narese, a todos que envolvem, que fazem, né? A Força Tática da Polícia Militar funcionar em toda a nossa região. São homens que trabalham arriscando a vida pra poder defender a sua. E essa mulher, ela foi salva, posso dizer assim, pela equipe da Força Tática comandada pelo Sargento Laudson. Dá um tempinho que a gente volta daqui a pouquinho pra mostrar uma operação que faz parte do escudo de proteção da cidade de São José dos Campos e a polícia tenta encontrar, sabe quem? Um estuprador. Um homem que vem agindo na Zona Norte de São José dos Campos, que vem pegando suas vítimas no ponto de ônibus e ele ainda ameaça, dizendo, eu costumo matar as vítimas, mas com você eu vou ter uma certa piedade e não vou te matar. Imagine o psicológico desta pessoa. Depois do intervalo. Aguenta aí.